Fala galera do canal, aqui quem fala um TomStones e hoje eu tenho um novo vídeo com conteúdo diferente que eu nunca fiz nesse canal antes Eu decidi pela primeira vez fazer um review Eu sei, eu estou reviewing as minhas Carrecast Rockets G6 Por que? Porque todo mundo me pergunta como é que elas soam Então nesse vídeo eu tentei mostrar o melhor, porque eu acho que é uma boa caixa de som Porque eu acho que é uma péssima caixa de som botar os pros e os cons E eu consegui ainda gravar um teste sonoro excelente pra vocês, pra vocês realmente terem uma noção da qualidade dessas caixas Que eu acho um absurdo Então gente, se vocês gostam de mais reviews, comentem aí nos comentários Comentem aí, eu estou cheio de equipamento aqui novo, que eu adoraria fazer um review pra vocês Tem aqui CDJ Mixer, APC, Takaio, tem teclados MIDI, eu tenho tudo dando sopa aqui Eu gostaria de fazer um review maneiro pra vocês Se vocês gostaram desse vídeo, se o feedback for positivo, eu vou fazer mais reviews Eu vou entrar mais detalhes em microfones, placa de áudio, tudo que eu uso aqui no estúdio Pra você também poder ter uma noção e uma ideia E hoje vim aqui fazer um review das minhas Carrecast Rockets G6 Por que? Um, eu decidi comprar essas caixas de som, esses par de monitor na real Porque na real, eu acho que o que eles oferecem pelo preço é um ótimo custo-benefício Porque eles têm, eles têm, todos os, assim, entre aspas, falando, todas as grandes features, né? Tudo que as grandes companhias, as grandes marcas têm Só que num preço muito mais compacto E o fato é que cada uma dessas pesa, se eu não me engano, são 5kg 5, 6kg cada caixa de som Por que? Pois elas são blindadas Então isso evita o som de vazar Na frente você tem um cone grande de 6, já dá o nome de KRK 6 E você tem um tweet pequeno de 2, de 2 polegadas Atrás você tem mais um pouco de controle sobre a sua KRK Aqui nós podemos ver o volume para aumentar o EQ do High Que vai de menos 3 a mais 3 E do Low, que vai de menos 3 a mais 3 E o DB, que vai de menos 30 a mais 3 Desculpa, mais 6 Por que disso? Porque nós podemos configurar melhor para o nosso ambiente Dependendo Aqui eu posso ver, vocês podem me ver conectando Um cabo balanceado P10 E outro cabo que podemos usar também É o XLR Pois eu prefiro usar o XLR, pois ele é mais balanceado Você também pode usar o RCA, mas eu não recomendo E também não conectar os 3 cabos ao mesmo tempo E tentar ligar, porque você vai estourar a caixa de som O meu modelo é a de 220V O que significa? Que se eu posso ligar só na 220V Sim, tem o modelo BV, tem o modelo 110V Mas a 220V foi o modelo que estava disponível na hora da compra Então foi o modelo que eu comprei O fato que ela tem essa saída na frente Significa que o ar do woofer vem para frente e não para trás Então não reflete se você botar ela contra uma parede Aqui você pode ver minha placa de áudio E eu vou mostrar como eu conecto Independentemente do fato, as carricais são monos O que significa que eu posso decidir conectar uma na esquerda e uma na direita Assim como eu demonstro nesse vídeo Tá, continuando Ative aqui o cabo Aqui nós podemos ver o seguinte O motivo que eu gosto É porque é um som bom, é um som bonito, é um grave gostoso Assim como no próximo clipe eu vou mostrar De verdade como é que ela foi testada Como é que ela foi usada Mas gente, é isso Eu espero que vocês gostem do teste de som que eu vou fazer agora E assim como é que ela foi testada Fala galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Diferente e tal Se você gostou do conteúdo Se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta aí se você quer mais vídeos como esse Eu realmente levei um tempão para gravar esse aqui Porque é o meu primeiro review ever Na porra do YouTube Então se vocês gostaram do canal Do conteúdo Deixa um like aí Se inscreve no canal E até a próxima E para quem está perguntando Ness Se você não conhece Ness Para escutar a música Hero e The Messenger dele Eu acho ele um puta rap Valeu gente E até a próxima E até a próxima E aí 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 E aí